Não há outro como tu Soberano e fiel Não há outro como tu Reina sobre a terra e céu És o alfa e ômega, início e fim És o ar que eu espero Tudo pra mim, tu és Jesus Tu és Jesus Não há outro como tu Soberano e fiel Não há outro como tu Reina sobre a terra e céu És o alfa e ômega, início e fim És o ar que eu espero Tudo pra mim, tu és Jesus Tu és Jesus És o alfa e ômega, início e fim És o ar que eu respiro Tudo pra mim, tu és Jesus Tu és Jesus És o alfa e ômega, início e fim Tu és Jesus És o alfa e ômega, início e fim Tu és tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tu és tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Alfa e ômega, início e fim Tu és tudo pra mim Tu és tudo pra mim Tu és o alfa e ômega, início e fim És o ar que eu respiro Tu és o alfa e ômega, início e fim Eu sou alfa e ômega, início e fim Eu sou alfa e eu respiro Tudo pra mim, tu és Jesus Tu és Jesus Tu és Jesus Tu és Jesus Tu és Jesus